Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Consultoria Gratuita, que nada mais é do que uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h. O meu Instagram é arroba marinovinicius, certo? E toda quarta tem isso. Hoje tu está assistindo a gravação desse episódio da Consultoria Gratuita. Se tu quiser tirar uma dúvida, tirar uma barreira, um obstáculo que está te travando, próxima quarta-feira às 19h tem uma próxima consultoria gratuita, certo? Aqui uma pergunta, por que mudar o valor da meta de investimento na planilha do investidor eficiente, não na planilha do investidor inteligente, na planilha do investidor eficiente? O que acontece? Lá dentro do programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, tem no último módulo, que é no módulo automatizar, quando a gente consolida todo o conhecimento de todos os módulos do programa, a gente vai planejar os investimentos. Porque basicamente esse é o processo, né? Qual o processo que eu tenho que fazer? Poxa, onde que eu tenho que investir agora? Até uma pergunta que chegou pra mim hoje. Onde que eu tenho que investir agora? Será que é a hora de investir em fundos imobiliários? Será que é a hora de investir em ações? Onde que eu tenho que investir? A gente meio que quer sentir isso, quer descobrir esse negócio no feeling. Quer sentir, poxa, agora é a hora de investir em ações, agora é a hora de investir em fundos imobiliários. Quando, na verdade, qual é o processo que eu tenho que fazer? Eu não tenho que investir com base em como as coisas estão acontecendo. Senão, simplesmente, eu vou deixar a vida me levar, eu vou deixar o bom de me levar e eu não estou tomando uma decisão estratégica. Por que eu falo em decisão estratégica? Vamos lá. É mais fácil tu conseguir fazer qualquer coisa na vida com uma estratégia ou não? Pensa, por exemplo, um exército numa situação de guerra. Será que sem estratégia tem como ganhar uma guerra? Será que sem estratégia tem como eu fazer qualquer coisa na vida? Será que não é muito mais simples, muito mais fácil eu fazer? Se eu tenho, se eu sei exatamente o que eu tenho que fazer? É por isso que primeiro eu planejo os meus investimentos. E é isso que a gente faz na planilha do investidor eficiente, tá? Dentro do programa Investidor Sempre em Alta. A gente faz o planejamento. E como que a gente faz esse planejamento? Como que tu pode fazer o planejamento dos teus investimentos? Tu que não necessariamente faz parte do programa Investidor Sempre em Alta. Simplesmente tu pode pegar e fazer o que? Estipular uma meta. Por que estipular uma meta? Pra que que tu investe? Essa é a pergunta que eu deixo. Pra que que tu investe? Qual o teu objetivo ao investir? Ah, meu objetivo é em ganhar dinheiro e multiplicar meu dinheiro. Não, tá errado. Por que? Porque tu não tem nada palpável. Tu tem que ter pelo menos um sinal. Tu tem que ter na cabeça assim, ó. Poxa, não sei exatamente quanto que eu preciso acumular pra minha independência financeira. Digamos que tu não saiba fazer essa conta. Mas eu sei que eu quero ter tantos mil reais no fim do ano que vem investido. Aí com base nessa tua meta, de curto prazo, de curtíssimo prazo, tu vai ver o seguinte, ó. Ok, quanto que eu tenho hoje pra investir? Quanto que eu tenho hoje pra investir? Hoje eu tenho, por exemplo, 10 mil reais pra investir. 100 mil reais. Tanto faz. Tem um valor. E aí, todo mês eu consigo investir um outro valor. Eu consigo aportar mais dinheiro. Eu consigo pegar a minha renda. Uma parte da minha renda eu me digo pros meus investimentos. E aí, digamos que até o final do ano que vem, digamos que eu tenha 10 mil reais hoje, tá? E até o final do ano que vem, a gente ainda tem aí 18 meses pela frente. Digamos que eu consiga investir mil reais por mês. Então, até o fim do ano que vem, eu quero ter 28 mil reais investidos. Faz sentido? Por que 28 mil reais investidos? Eu tenho 10 hoje, vou investir mil por mês a partir desse mês. Então, tem 18 meses daqui pra lá. Então, tem 10 que eu já tenho, mais 18 que eu ainda vou investir. Esse é o processo pra tu planejar teus investimentos, tá? Aí, tu vai fazer o quê? Um planejamento de 28 mil reais. Como que eu vou investir 28 mil reais? Aí, tu vai separar. Poxa, quanto por cento do meu dinheiro eu vou investir em cada tipo de investimento? Quanto por cento do meu dinheiro eu vou investir em cada tipo de investimento? Porque se tu me acompanha há mais tempo por aqui, tu sabe que a gente não centraliza, a gente não foca somente em um tipo de investimento. Por quê? Se eu fizer isso, basicamente, eu não vou conseguir ser um investidor sempre em alta. Um princípio básico do investidor sempre em alta é eu ter essa diversificação. Então, se eu focar em somente um investimento, não funciona. Eu preciso diversificar. E aí, eu vou estabelecer. Quanto por cento do meu dinheiro eu vou investir em cada coisa? Eu vou elencar lá. Vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que eu vou investir 20% em ações, 15% em fundos imobiliários, 10% em dólar, 5% em ouro e o restante em títulos públicos. Um exemplo, tá? Eu, definindo quanto por cento eu vou investir em cada lugar, eu sei qual o valor que eu vou investir em cada lugar. Como? A planilha já faz todo esse cálculo pra gente. Mas como que tu pode fazer na mão isso mesmo? Agora, se tu quiser. Tu vê, opa, quanto que é 20% de 28 mil reais? Isso eu vou investir em ações nesse meu exemplo aqui. Ah, é 5.600 reais. Então, eu tenho que investir 5.600 até o final do ano que vem em ações, tá? Aí, eu vou fazer isso pra cada tipo de investimento. E aí, agora eu já tenho mapa. Por que que eu falo que é tão importante eu ter um mapa? Poxa, se eu tô saindo de algum lugar. De que lugar eu tô saindo? Eu tô saindo agora, da minha situação atual, do momento em que eu tô vivendo hoje. É daqui que eu tô saindo. Se eu tô saindo daqui, eu tenho que ir pra algum lugar. Pra que lugar eu tô indo? Pra minha meta é 28 mil reais investidos até o final do ano que vem. Certo? Como que... Qual é a rota que eu vou pegar? Eu preciso ter um mapa. Eu preciso ter um GPS. Eu preciso ter um caminho. Qual é esse meu caminho? Eu vou traçar no meu planejamento dos meus investimentos. Então, quando eu planejei, eu já tenho tudo em mente. Quanto que eu tenho que acumular até o fim do ano que vem. Quanto que eu vou investir em cada tipo de investimento. Agora, é simplesmente eu executar. É simplesmente eu cumprir o que eu estabeleci ali. É simplesmente eu ir lá e investir onde que eu tenho que investir. E hoje eu tenho, por exemplo, nesse meu exemplo, eu tenho 10 mil reais. Eu não tenho os 28 mil. Então, eu vou pegar esses 10 mil que eu tenho hoje e já vou investir com base no método. Com base nas minhas proporções. Opa! Eu tinha que ter 20% em ações? Então, eu vou investir 20% do que eu já tenho hoje. Que é 10 mil que vai dar... 20% de 10 mil vai dar 2 mil. Então, eu já vou investir 2 mil em ações. Vou investir... Eu tinha estabelecido 10% em dólar. Já vou investir mil reais em dólar. E assim por diante. Com o passar dos meses, eu vou fazendo o quê? Vou investindo mais dinheiro e respeitando essas proporções que eu tinha estabelecido lá atrás. E é aqui que surge a pergunta. Aqui que vem a pergunta. Por que eu mudo o valor da minha meta de investimento nessa planilha do investidor eficiente? Que é uma planilha que tem lá dentro do programa investidor sempre em alta que te ajuda a planejar e a rebalancear os teus investimentos. Basicamente, por quê? Eu tenho uma meta de longo prazo ou várias metas de longo prazo. Eu sei o que eu quero realizar. Eu sei, por exemplo, qual o valor que eu preciso acumular para minha independência financeira. Eu sei qual o valor que eu preciso acumular para comprar uma casa X que eu quero. Eu sei qual o valor que eu preciso acumular para fazer uma viagem que eu quero daqui a 3 anos. Eu estabeleço... Lá dentro do programa a gente estabelece todas as metas antes. E depois a gente investe para ter rentabilidade, para lucrar um pouco mais que a poupança, para lucrar mais que investir somente em ações. Não, para realizar os nossos objetivos. É para isso que se investe. Não é para ter um pouco mais, para render mais. Isso é vago. Isso não vai te dar força magnética para tu conseguir chegar onde tu quer chegar. Porque tu nem estabeleceu. Tu nem sabe onde tu quer chegar. Entende? Por isso tu precisa ter destinos claros. Destinos claros. E aí, o que acontece? Eu sei onde eu quero chegar. Só que não adianta eu mirar só lá no longo prazo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho alunos que querem alcançar a independência financeira daqui 15 anos. Então, se eu quero alcançar a independência financeira daqui 15 anos, eu vou ficar me balizando pelo valor lá de 15 anos? Não. Eu tenho aquele valor em mente, eu tenho aquele valor traçado. Mas, o que eu faço? Quando eu planejo meus investimentos, o que eu gosto de fazer? E aqui vem a resposta mais direta a essa pergunta. Eu estabeleço uma meta de investimento até o fim do ano corrente. Do ano que está acontecendo. Então, nesse caso, seria até o final de 2020. Agora, se eu já passei do meio do ano, como é o nosso caso agora, o que acontece? Eu não miro mais no final desse ano. Eu não faço mais uma meta de investimento até o final desse ano. Eu já faço para o final do ano que vem. porque está muito próximo do fim do ano. E aí, eu tenho uma meta de investimento na planilha do investidor eficiente que eu quero ter, nesse exemplo que eu dei aqui, R$28.000 investidos até o final de 2021. Então, quando eu chegar lá no meio de 2021, eu vou mudar essa meta. Por quê? Porque eu vou planejar até o fim de 2022. Até 2021, provavelmente, o que vai acontecer? Eu já vou estar com uma outra rentabilidade. Aqueles R$28.000 que eu investi, já vão estar maiores. Por quê? Porque eu estou com o meu dinheiro rendendo. Então, eu já não tenho mais R$28.000 lá no fim do ano. Quanto que eu tenho? Esses R$28.000 valorizados, não sei exatamente quanto que vai ser, no teu caso. Mas, digamos que tu tenha agora R$35.000. Então, tu vai pegar esses R$35.000, vai ver o quanto tu vai investir por mês, conforme lá o planejamento que tu fez, o planejamento anteriormente. A gente dedica um módulo só para organizar a vida financeira e definir as metas, definir quanto tem que investir por mês, ter essa clareza total. Então, com base em tudo que eu defini lá atrás, eu vou ver, opa, eu vou continuar investindo, por exemplo, R$1.000 por mês. Então, eu vou fazer o planejamento para o fim do próximo ano. De forma que, todo santo ano, eu vou fazer o quê? Vou mudar o valor da meta de investimento na planilha do investidor eficiente. Por quê? Porque são pequenas metas que eu tenho até chegar na minha meta maior, ou nas minhas metas maiores. Porque o foco do investimento, até tem muita gente que me pergunta, ah, o teu método, o método do investidor sempre em alta, no programa investidor sempre em alta, eu vou aprender o método para investir só com foco na independência financeira ou também nos meus objetivos de curto prazo, de médio prazo. É para tudo, gente. É para tudo. Então, eu consigo implementar, claro que cada um tem uma certa singularidade, né? Quanto maior for teu prazo, tu investe de um jeito, quanto menor for teu prazo, tu investe de outro jeito. Tu não pode encarar as coisas como iguais, mas tu tem que planejar a tua vida para depois investir. Se tu não planejou a tua vida, poxa, não necessariamente, deixa eu te falar uma coisa antes, já estou atropelando aqui. Se tu não planejar a tua vida antes de investir, o teu investimento não está sem sentido. Tu não, provavelmente, dificilmente tu vai chegar onde tu quer. Por quê? Porque tu não tem clareza. Quando tu não tem clareza, tu não chega lá. Porque tu não sabe nem onde é lá. Então, primeiro tu precisa planejar, só que planejamento tem que ser feito a lápis. O que eu quero dizer planejamento tem que ser feito a lápis? Tu tem que elencar metas, tu tem que definir objetivos, tu tem que ter um mapa. Só que esse mapa, ele tem que ser feito a lápis. Por quê? Porque tu pode mudar no meio do caminho. Tu pode alterar. Poxa, eu achei que eu precisava de um valor tal, mas eu consigo uma rentabilidade muito maior dos meus investimentos. Por isso, eu não preciso acumular 10 milhões para minha independência financeira, 1 milhão para minha independência financeira. Como eu consigo hoje ter uma rentabilidade bem maior do que eu tinha antes, agora eu preciso de um patrimônio menor para eu alcançar. Ou eu mudo de objetivos. Eu não quero mais comprar uma casa tal, eu não quero mais morar no Canadá, como tem uma aluna minha que está indo morar no Canadá. Tu muda o teu objetivo, tu muda o teu planejamento. Simples assim. E aí, mudando o teu planejamento, interfere na planilha do investidor eficiente. Eu estou fazendo assim porque nesse momento da transmissão, eu estou vendo a pergunta aqui embaixo, mas vai ficar estranho na gravação depois, porque não aparece. Entende? Mas é justamente por isso que eu mudo o valor da minha meta de investimento todo o ano. Por quê? Porque eu tenho uma meta grande, na verdade várias metas grandes, longas, com prazo mais longo, e depois eu fraciono essa meta para ela ficar mais palpável. E eu conseguir ver se eu realmente estou indo no caminho certo, se eu tenho que acelerar, se eu tenho que frear, o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. O Júnior mandou no Instagram e no YouTube. Maravilha, Júnior. Vamos lá. Vinícius, quando se fala em manter a carteira equilibrada, de ajustar tirando de onde tem mais para colocar onde tem menos, isso é referente a valor ou quantidade de ativos? Vamos lá. Basicamente o que o Júnior está perguntando aqui é o princípio do rebalanceamento. Qual é o princípio do rebalanceamento? O princípio do rebalanceamento é o seguinte. Eu vou pegar, vou investir o meu dinheiro, de alguma maneira. Que maneira? Com base em um método de investimento. Eu tenho que elencar um. Se eu estou investindo sem um método, se eu estou investindo seguindo dicas, recomendações, eu não estou investindo. Eu estou repetindo o que alguém está falando para fazer, que não é, basicamente, eu estou sendo um, não um reprodutor, eu estou imitando o que alguém está falando para fazer. Que não necessariamente isso está com base em um método. Quando que tu tem um método? Quando que tu sabe um caminho claro? Quando tu sabe o que tem que ser feito. Quando as ações sobem, o que tu faz? Tu sabe? Não. Se tu não sabe, tu não tem o método. Se tu não sabe, tu não está investindo. Se tu sabe, ok, tu tem o método, tu está investindo, está correto, está na trilha correta. E aí, com base no método investidor sempre em alta, eu faço o que? Como que eu consigo estar sempre em alta? Claro que não é só isso, mas um dos princípios é eu fazer o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Como eu invisto em vários investimentos diferentes? Porque eu não quero investir somente em um tipo de investimento? Por quê? Porque se eu investir só em um, quando aquilo se desvaloriza, eu perco o dinheiro. Então, não tem como estar sempre em alta. Para eu estar sempre em alta, eu preciso diversificar. Essa é uma lei básica dos investimentos. A gente diversifica em cinco tipos de investimentos diferentes. E aí, o rebalanceamento é o quê? Periodicamente, eu vou lá olhar o meu investimento, meu dinheiro investido, e eu vou ver, opa, quais desses investimentos aqui que se rentabilizaram? Mais, quais que ficaram para trás? E o princípio do rebalanceamento é, eu vender aquilo que subiu parcialmente, não totalmente, então eu vendo uma parte daquilo que subiu, e compro uma parte daquilo que ficou para trás. que ou caiu ou subiu menos, porque não tem problema nenhum o investimento dentro da minha carteira de investimentos ter queda. Se eu estou seguindo uma estratégia que vai fazer, eu estar sempre em alta, certo? Por quê? Porque o meu olho não tem que estar no investimento especificamente, tem que estar na minha carteira de investimentos, tem que estar no todo. Eu não tenho que olhar uma fatia de pizza, eu tenho que olhar a pizza inteira. Isso é o que importa. É o todo meu dinheiro investido que importa. Não só uma fatia daquela pizza ali, não só um tipo de investimento. Então, o princípio do rebalanceamento, ele vai ser o quê? Eu vender uma parte daqueles investimentos que mais valorizaram e comprar uma parte daqueles investimentos que ainda tem muito valor, mas estão ainda mais baratos do que estavam antes, quando eu fui lá e investi. Basicamente, eu vou vender o que está caro, eu vou comprar o que está em promoção, o que está barato, o que está em baixa nos últimos tempos. Só que isso não se refere à quantidade de ativos, eu estou olhando a pergunta aqui embaixo. Isso se refere ao valor investido, à quantidade de dinheiro investido. Então, o que seria a quantidade de ativos? A quantidade de ações que eu tenho, a quantidade de fundos imobiliários que eu tenho. Isso independe do rebalanceamento. Eu vou definir quantas ações eu vou ter, quantos fundos imobiliários eu vou ter, eu vou ter que tomar essa decisão. Mas, num rebalanceamento, não necessariamente eu vou mudar isso. Posso mudar? Posso. Posso querer vender algumas ações que se valorizaram demais, o preço já está alto demais? Posso, não tem problema nenhum. Mas isso não é inerente. Isso não faz parte do rebalanceamento. O rebalanceamento é referente ao valor que eu tenho investido em cada coisa. Então, se subiu muito, eu vou fazer, via de regra, uma venda parcial. Ou seja, eu vou vender uma parte daquilo que subiu muito, que despontou. Agora, tenho que vender totalmente? Depende. Depende do quê? Depende do fundamento daquele negócio, do fundamento daquele investimento. Eu vou ter que analisar aquele investimento para ver se eu preciso vender totalmente ele ou não. Ou se eu só coloco uma parte do lucro no bolso, porque já se valorizou bastante, e eu vou pegar essa parte e vou comprar investimentos que estão mais baratos agora. Então, eu preciso... São duas coisas diferentes, tá? Não são coisas iguais. Posso fazer junto? Posso. Devo? Não devo. Cada caso é um caso. Pergunta aqui do Flávio. Quanto é considerável uma boa taxa de administração de um fundo de investimento imobiliário? Vamos lá. Um fundo imobiliário, todo fundo imobiliário é um fundo de investimento, então, todo fundo imobiliário cobra uma certa taxa de administração, tá? Só que aí, tem vários tipos de fundos imobiliários. Tem vários tipos de fundos, a gente pode categorizar por gestão, tem alguns fundos imobiliários que são... Eles têm gestão ativa. O que é isso, gestão ativa? E eles vão cobrar uma taxa maior, tá? Fundo imobiliário com gestão ativa é aquele que ele pega, constrói, ele desenvolve um empreendimento imobiliário, ele constrói um prédio, constrói um edifício, ele constrói alguma coisa e aí, ele pode colocar isso para alugar ou pode colocar isso para venda. Então, ele pode construir para venda. são fundos de desenvolvimento imobiliário. Ou ele pode construir do zero imóvel para alugar. Ou ele pode ser um fundo passivo. Um fundo passivo, basicamente, ele vai comprar imóveis e colocar para alugar. Ele pode trocar, ele pode estar comprando e vendendo imóveis? Pode, mas ele faz isso muito menos do que os fundos ativos. E os fundos passivos, eles não fazem desenvolvimento. Eles não... Tem desenvolvimento para renda e desenvolvimento para ganho de capital. Venda e capital é quando tem um fundo imobiliário que ele constrói um imóvel e aí, depois, ele vende. Para renda, ele constrói imóvel e depois coloca para alugar. Os fundos passivos, eles compram imóvel e colocam para alugar e pronto. Eles ganham renda vindo de onde? Do aluguel desses fundos e desses imóveis, certo? Que entra na conta do fundo imobiliário e 95% disso é distribuído para os cotistas, para aquelas pessoas que investem em fundos imobiliários, tá? Então, um fundo passivo vai ter uma taxa de administração muito menor do que um fundo ativo. Então, vai depender do tipo de fundo. Dentro do método investidor sempre em alta, ao investir em fundos imobiliários, onde que está o nosso olho? Onde que está o nosso olhar? Onde que está o nosso objetivo ao investir em fundos imobiliários? Talvez você esteja pensando assim, o objetivo é ter rentabilidade, é ganhar dinheiro, tá? Mas ter rentabilidade, ganhar dinheiro não me diz nada. Qual o objetivo dentro do método, dentro da estratégia? É ganho de renda. O que é ganho de renda? É simplesmente eu ter ganho vindo dos aluguéis do fundo imobiliário. Então, o que que eu vou analisar? Eu vou analisar um outro indicador, um outro fator que vai me dar a resposta se a taxa de administração está alta ou não. Eu não vou olhar a taxa de administração, eu vou olhar um outro fator que vai me dizer aquilo que eu quero saber, mas se a taxa de administração está alta ou não. Que fator é esse que eu vou analisar? Qual é o dividend yield? O que que é dividend yield? É o quanto o fundo imobiliário paga para os seus cotistas, para quem investe no fundo imobiliário, certo? Quanto que ele paga de aluguel mensal? Quanto por cento disso? Qual é a rentabilidade que eu estou tendo vindo do aluguel mensal que o fundo imobiliário paga para mim? Eu vou analisar isso, sabe por quê? Por quê? Porque simplesmente o dividend yield ele já vem descontando a taxa de administração. Deixa eu te explicar isso de uma forma mais clara, mais simples de entender. Digamos que tu foi lá e investiu em um fundo imobiliário lá, específico, tanto faz qual foi, vou dar um exemplo aqui qualquer, tá? HGLG11, não quer dizer que eu gosto nem que eu não gosto, não é uma recomendação, só veio o primeiro que veio na minha mente aqui. HGLG11, aí digamos que eu paguei 100 e... paguei 200... não, 100 reais, só para facilitar a conta. 100 reais na cota eu fui lá e comprei uma cota daquele fundo imobiliário. E aí, se eu comprei uma cota daquele fundo imobiliário eu também sou dono dos imóveis do fundo imobiliário, aqueles imóveis estão alugados, são galpões logísticos, eles estão alugados. O dinheiro que o inquilino lá ele paga para o fundo imobiliário, 95% disso vem para a minha conta, certo? Digamos que, digamos que, o que eu recebi de aluguel mensal durante os últimos 12 meses, durante o último período de um ano, foi de 10 reais, por cota. Então, eu tenho uma cota, eu ganhei 10 reais. Vamos lá, quanto que eu paguei pela cota do fundo imobiliário? Paguei 100 reais. Digamos que hoje está 100 reais também, continua o mesmo preço. Aí, eu recebi nos últimos 12 meses 10 reais vindo desse aluguel mensal, que isso pinga todo mês na minha conta isento do imposto de renda. Eu não preciso pagar imposto de renda sobre isso. O que eu consigo identificar? Qual é o dividend yield desse fundo imobiliário? Como que eu encontro ele? Basicamente, eu vou pegar o que eu recebi dividido pelo preço da cota. O que eu recebi foi 10 reais. Quanto que eu paguei pela cota? 100. Então, quer dizer que o dividend yield é 10%. Ou seja, eu investi meu dinheiro e eu ganhei 10% nos últimos 12 meses. 10% daquilo que eu investi voltou para mim. Foi um rendimento na forma do aluguel mensal que pinga na minha conta na corretora todo santo mês. Esse dividend yield que eu posso entrar em ferramentas tipo Funds Explorer, é uma ferramenta bem legal que eu gosto de analisar por lá os fundos imobiliários, ele já me diz direto qual foi o dividend yield do fundo imobiliário. Então, eu consigo ver lá quanto que foi. Esse dividend yield, a informação, o que pinga na minha conta todo mês desse aluguel mensal, já é descontada a taxa da administração. Então, eu, Vinícius, eu não me preocupo. Um investidor sempre em alta não fica se preocupando muito com taxa de administração. Onde que está o olho maior dele? Claro que não é só isso, eu tenho que analisar o setor, eu tenho que analisar o fundo imobiliário como um todo. Mas, onde que está meu olho maior? Está no dividend yield. Por que está no dividend yield? Por quê? Pensa comigo. Adianta alguma coisa eu ir lá e investir num fundo imobiliário que tem um dividend yield, por exemplo, de 5% ao ano. Tá? E aí, a taxa de administração dele, digamos que seja de 0,5% ao ano. Pega esse exemplo então. Vamos lá. Concentra comigo. O dividend yield de um fundo imobiliário foi de 5% ao ano e a taxa de administração é de 0,5%. Tá? Aí tem um outro fundo imobiliário que o dividend yield dele foi 8% ao ano, foi 60% maior, tá? 8% ao ano e não 5%. Só que a taxa de administração dele é 4 vezes maior. É de 2% ao ano. Qual tu preferiria investir? Aquele que tem a taxa de administração menor ou a que tem a taxa de administração maior? A que tem a taxa de administração maior. Por quê? Porque ele rende mais, ele tá me pagando mais mensalmente. E o foco do investidor sempre em alta ao investir em fundos imobiliários é o ganho de renda. Então, eu fico olhando criteriosamente para a taxa de administração? Eu olho sim. Mas eu não fico criteriosamente poxa, eu tenho que investir naquele que tem a menor taxa de administração. Não, eu não olho pra isso. Onde eu olho pra isso? Eu só não dou tanto peso na hora da decisão. Onde que tá a maior parte do meu peso em relação a isso? Pra eu identificar se a taxa de administração tá alta ou tá baixa. no rendimento mensal que eu consigo identificar por meio do dividend yield desse indicador que eu te falei que tu pode olhar por exemplo numa plataforma como por exemplo a Funds Explorer que é um site onde tu consegue analisar fundos imobiliários. Tem outros tem fis.com.br tem status invest tem vários mas o que eu prefiro pra fazer as minhas avaliações o que eu oriento pros meus alunos poxa, essa ferramenta que eu gosto é o Funds Explorer. Tá? Então basicamente assim que tu consegue identificar se a taxa de administração do fundo imobiliário tá justa ou não. Por quê? Porque depende depende da rentabilidade que ele entrega. É tipo como se tu poxa, quiser assinar um restaurante top e pagar a mesma coisa daí num restaurante qualquer. Não dá tu vai ter que pagar uma taxa a mais pra ter uma qualidade diferente. A qualidade ou vai ser da comida ou vai ser a qualidade o tamanho do rendimento mensal que pinga na tua conta. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Pergunta interessante aqui ó do Eliel. Se eu deixar pra fazer o rebalanceamento anual vou ter alguma perda por passar muito tempo? Não. Basicamente não. Vou te explicar o porquê, tá? A gente tem uma sensação a gente tem uma forte sensação de que poxa a bolsa de valores tá muito volátil tá tudo a bolsa sobe daqui a pouco cai daqui a pouco sobe de novo e aí não faz sentido porque a economia tá uma loucura e meu Deus a gente fica nesse negócio daqui poxa tá muito volátil. Só que quando e aí a gente quer fazer o que? O rebalanceamento em prazos mais curtos mensal bimestral quer fazer em prazos mais curtos só que na verdade o que acontece a bolsa sempre é volátil as ações sempre são voláteis o dólar sempre é volátil tem períodos que é um pouco mais tem períodos que é um pouco menos a grande charada é que a gente não consegue adivinhar o que vai acontecer daqui pra frente por quê? Eu consigo ver que foi bastante volátil será que as ações vão continuar subindo e caindo toda hora a partir de hoje? Pode ser que sim pode ser que não pode ser que isso se acalme um pouco mas eu tô tomando decisões olha só quando eu decido alterar o prazo do meu rebalanceamento a frequência do meu rebalanceamento basicamente eu tô olhando pra trás pro que já aconteceu e eu tô subentendendo que isso vai continuar acontecendo que as ações vão continuar subindo caindo vai tá uma loucura dólar sobe daqui a pouco cai só que na verdade a gente não sabe o que vai acontecer essa é a grande verdade então não faz sentido eu ficar mudando toda hora o prazo que eu faço o rebalanceamento se eu for pegar dados históricos e analisar e for comparar assim se eu fizesse um rebalanceamento a cada 3 meses 6 meses ou a cada ano se eu tô com um horizonte de longo prazo se eu quero investir com foco no longo prazo se eu tenho aí um prazo de 10 anos de investimento de 15 anos de investimento eu quero investir com foco no longo prazo não faz praticamente nenhuma diferença desde que tu respeite uma frequência específica então se tu definiu que é uma vez ao ano é uma vez ao ano se tu definiu que é uma vez a cada trimestre é uma vez a cada trimestre se tu definiu que é uma vez a cada semestre é uma vez a cada semestre só que quando vier essa volatilidade muito grande tu vai ficar numa ânsia pra fazer o rebalanceamento antes tu vai querer te aproveitar e aí vai vir um especulador na tua mente e vai querer te dominar aí tu tem que tá firme no método tem que tá firme na tua rota tem que tá firme no mapa pra tu conseguir chegar onde tu quer chegar então dado pegando dados passados e fazendo uma análise a gente consegue perceber tranquilamente que se tu fizer trimestralmente o rebalanceamento semestralmente ou anualmente tu não tem tanta diferença sim é coisa de 0,1% da diferença de rentabilidade se tu pegar um prazo maior ou um prazo menor que na verdade isso não tem muita significância né porque questão de 0,1% da diferença basicamente daqui talvez se eu pegar dados por mais 3 anos isso vai se inverter se fosse uma diferença muito grande a gente conseguiria chegar a uma conclusão clara mas a diferença é muito pequena então tu pode fazer como tu quiser a cada 3 meses a cada 6 meses ou a cada ano Vinícius cheguei agora o que é rebalanceamento rebalanceamento é tu investe em vários investimentos que fazem parte que fazem sentido dentro do método de investimentos e aí tu vende aquilo que tá subindo parte daquilo parcialmente tu vende e compra um pouco daquilo que ficou pra trás mas que ainda tem valor com base no método tá aqui ó uma pergunta do Thiago uma pergunta muito interessante olha só muito interessante essa pergunta aqui sobre fundos imobiliários os fundos imobiliários que devemos concentrar na carteira são os de tijolo e quanto aos de papel o ideal é não ter continuando a pergunta anterior mesmo apresentando rendimentos mensais melhores aqui tá um grande ponto eu vou misturar eu vou juntar essa resposta junto com a pergunta do Jorge também sobre fundos imobiliários que ele fez ali em cima pra investir em fundos imobiliários tem que ver o cenário atual tu tem que executar o método executar o método tá porque o método funciona a qualquer momento então tu tem que analisar tudo que faz sentido analisar dentro de um fundo imobiliário quanto vai analisar um fundo imobiliário tu tem que analisar o setor tem que analisar o preço tem que analisar a rentabilidade tem que analisar a vacância quanto daqueles imóveis do fundo tá vago quanto que tá alugado eu quero alugado porque eu quero ter renda como que tá a diversificação em imóveis eu tenho que seguir aquele passo a passo se eu seguir o passo a passo e analisar tudo isso tranquilo por qualquer marca eu navegar vai tá tudo ok tá entrando na pergunta especificamente do Thiago aqui fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel são dois tipos de fundos imobiliários tá eu vou te explicar a diferença deles e porque eu prefiro um em relação ao outro vamos lá fundo imobiliário de tijolo o que que é isso são fundos imobiliários que investem em imóveis físicos ou seja em tijolo certo o que que é um fundo imobiliário fundo imobiliário é um investimento coletivo onde vários investidores pegam seu dinheiro colocam na mão do gestor um gestor vai lá e um fundo de tijolo faz o que o gestor vai lá e compra imóveis coloca esses imóveis pra alugar e aí os cotistas os investidores recebem a renda mensal pingando a nossa conta isento do imposto de renda vindo do aluguel desses imóveis isso é fundo de tijolo aí tem os fundos de papel o que que é os fundos de papel o que são os fundos de papel fundos de papel nada mais são do que fundos imobiliários que não compram imóveis físicos ou eles podem comprar alguns imóveis físicos mas eles têm também e a o investimento principal que eles fazem é em investimentos ligados ao setor imobiliário ou seja um fundo de papel investe em LCI investe o que que é LCI lembra lá do banco no banco tem aquele investimento que chama LCI tem LCA LCI letra de crédito imobiliário então basicamente é um investimento de renda fixa que é isento do imposto de renda muita gente quer investir porque é isento do imposto de renda muitas vezes rende menos do que o investimento que tu tem que pagar em imposto de renda mas isso é outra história esse o fundo de papel pode investir em LCI um fundo de papel pode investir em CRI que é certificado de recebíveis imobiliários que nada mais é do que uma securitização eu não vou entrar muito em termos técnicos aqui mas é uma dívida ligada ao setor imobiliário todo o investimento de renda fixa é uma dívida quando tu investe investimento de renda fixa tu tá emprestando dinheiro pra alguém então LCI é uma dívida CRI é uma dívida é o empréstimo que tu tá fazendo pra alguém CRI é pra uma empresa LCI é pra um banco um fundo de papel ele pode investir em outros fundos imobiliários um fundo de papel pode investir em ações de empresas ligadas ao setor imobiliário então aqui tu não tá investindo em imóveis aqui possivelmente tu tá investindo um pouco em ações tu tá investindo um pouco em LCI tu tá investindo um pouco em CRI tu tá investindo um pouco em outros fundos imobiliários e aí quando tu investe em um fundo de fundos que são esses fundos imobiliários que compram quatro de outros fundos imobiliários tu paga o dobro de taxa tu paga a taxa do fundo e do fundo de fundo então tu paga o dobro de taxa então eu vejo vários problemas nos fundos de papel só que tem alguns fundos de papel que rendem mais e aqui que tá a pergunta do Tiago e aqui que tá a charada por que? olha só LCI e CRI são dois investimentos que o investidor sempre em alta nunca faz por que? porque quando eu tô investindo em renda fixa o meu foco ao investir em renda fixa não é multiplicação de capital não é eu ter altíssima rentabilidade eu posso ter? posso usando lá os títulos públicos eu posso ter rentabilidade de ações a depender do momento a depender do caso a depender de como eu invisto eu posso ter até a rentabilidade de ações investindo na renda fixa mas essa não é a regra essa é a exceção tá? LCI CRI por que que investidor sempre em alta nunca investe? basicamente se eu investir num CRI que é onde um fundo de papel investe basicamente eu tô emprestando meu dinheiro pra uma empresa e se essa empresa quebrar? e se vier por exemplo um cenário conturbado da economia essa empresa quebrar? eu posso perder grande parte do meu dinheiro investido lá então eu tô correndo um risco que não faz sentido pois se eu quero correr o risco de uma empresa quebrar eu vou investir em ações porque eu tenho um potencial de rentabilidade muito maior entende? por isso que eu não invisto em CRI então poxa faz sentido emprestar meu dinheiro pra uma empresa que tem um risco muito maior do que eu emprestar meu dinheiro pro governo porque o governo se ele quer ele imprime dinheiro a qualquer momento ele imprime simplesmente manda a impressora funcionar e imprime dinheiro ele pode fazer isso tá? faz sentido eu emprestar meu dinheiro pra uma empresa que essa pode quebrar essa não tem a capacidade de imprimir dinheiro pra ter uma rentabilidade ali 1% ao ano a mais pra ter uma rentabilidade 1,5% ao ano a mais 2% ao ano a mais não faz sentido se eu quero correr um risco maior aí eu vou pra renda variável onde eu tava conversando com um aluno hoje que ganhou uma consultoria comigo e ele tava me falando ali de uma rentabilidade mais de 180% nos últimos meses ali com uma ação aí faz sentido eu correr mais risco porque aí eu tenho o potencial de eu ganhar 184% se não me falo na memória de valorização quando eu tenho um potencial de ganhar 1% a mais 2% a mais não faz sentido eu incrementar em um monte o meu risco entende? isso é no caso do CRI então o foco do investidor sempre em alta nunca vai estar em investir em CRI CRA debênture que são esses tipos de investimento que nada mais são do que empréstimos que a gente faz pra empresas tá? LCI outro problema também investidor sempre em alta nunca investe em LCI CDB LCA por quê? Ah o Vinicius quer abrir uma guerra contra os bancos nada disso nada disso o foco é um banco também pode quebrar ah Vinicius tem o FGC o Fundo Garantidor de Crédito que é um fundo que garante que se um banco quebrar ele vai devolver o dinheiro do investidor até o limite de 250 mil reais que eu tiver lá naquele banco que quebrou eu vou ser ressarcido ok só que em 2008 o FGC americano quebrou que é o FDIC lá era estatal aqui é uma instituição privada lá como era estatal o governo ele tapou o buraco ele pagou a conta pagou todos os investidores será que no Brasil o governo se der algum estouro grande o governo vai lá e vai tapar esse buraco tem tanta demanda de dinheiro no país será que ele vai dar para os investidores esse dinheiro não sei e não estou dizendo que não estou dizendo que não faz sentido correr esse risco entende por que por que que eu falo isso porque o FGC no último balanço que eu olhei faz pouco tempo ele tinha cerca de 3% de todo o dinheiro de todo o valor que ele garante então poxa se der um estouro grande será que esse negócio se sustenta não sei e eu não quero pagar para ver para ter 1% a mais de rentabilidade ao ano para ter 2% a mais de rentabilidade ao ano entende então como eu tenho um objetivo com cada por isso que eu falo que é muito importante isso ter um objetivo claro com cada para cada investimento que tu faz quando eu invisto em ações meu objetivo é multiplicação de capital quando eu invisto em fundos imobiliários meu objetivo é geração de renda quando eu invisto em títulos públicos meu objetivo é proteção contra a inflação é caixa reserva de oportunidade quando eu invisto em dólar é ter alta lucratividade nos momentos de pânico de turbulência econômica no nosso país ouro turbulência internacional então eu tenho que ter isso claro na minha mente por que que eu tenho que planejar meus investimentos antes de fazer porque eu tenho que ter isso muito claro entende justamente por causa de tudo isso que eu não gosto nem rendendo mais de fundo de papel eu estou precisando diversificar mais e eu estou precisando para diversificar investir uma parte em fundos de papel ok investe uma parte mas não uma parte muito relevante por que? porque querendo ou não tu está traindo tu está traindo o foco do investidor sempre em alta que é não correr risco onde não vale a pena basicamente se eu não invisto em LCI se eu não invisto em CRI não faz sentido investir em um fundo de papel que investe em CRI que investe em LCI que são esses investimentos que eu acabei de te explicar porque indiretamente tu vai estar investindo lá entende? então eu prefiro mesmo que eu tenha nos fundos imobiliários ali um rendimento 1% ao ano menor zero estresse eu não estou correndo risco de perder uma parte daquele dinheiro que eu tenho investido lá porque uma empresa ou um banco veio a falir por causa de um cenário econômico que a gente nunca consegue prever quando as crises vem e a gente acha que consegue mas eu não estou me expondo a muito risco sendo que eu tenho um pequeno potencial de rentabilidade a mais entende? toda decisão que eu tenho que tomar eu tenho que medir eu tenho que colocar uma balança a balança do risco e retorno não é só o retorno que importa é o risco e o retorno pergunta aqui do João Ferraz as empresas tem que pagar pelo menos 25% em dividendos anuais existe essa lei? não existe isso é uma convenção uma convenção de algumas empresas mas não existe lei que obrigue as ações a pagarem pelo menos 25% de dividendos anuais e eu vou te dar um insight não vou entrar em detalhes aqui mas eu não olho dividendos para investir não vejo sentido em olhar dividendos na hora de investir não é um indicador que eu olho eu tenho uma aula especificamente sobre isso no meu canal no YouTube se tu quiser coloca lá coloca lá dividendos entra no meu canal no YouTube e coloca dividendos sem dúvidas tu vai encontrar valeu Vinícius ótima explicação valeu Thiago vou pegar a última pergunta aqui gente vamos lá boa noite Vinícius tudo bem no aspecto financeiro comprar um imóvel à vista ou investir esse montante e morar de aluguel a compra de um imóvel nem sempre ela é uma compra que leva em conta só o aspecto financeiro tá então acho que toda toda boa pergunta tem a mesma resposta depende por que depende e do que depende sob o ponto de vista financeiro dificilmente vai valer a pena tu comprar um imóvel só que tem que ver por que que tu quer comprar um imóvel certo por que que tu quer comprar um imóvel é só o aspecto financeiro que tu tá analisando ou tu tá analisando o aspecto familiar talvez tu precise morar num outro imóvel ou tu quer tu tem dinheiro e tu quer comprar um imóvel porque poxa tu tem condições uma parte do teu patrimônio tu vai lá tu vai comprar tu vai pagar a vista o que que eu vou te dizer financiamento na minha cabeça nunca vale a pena porque se tu botar na ponta do lápis tu vai lá colocar na ponta do lápis tu vai pagar três vezes mais quatro vezes mais então tu vai comprar algo tu vai achar que tu tá pagando sei lá duzentos mil tu vai tá pagando setecentos só que na tua cabeça tu pagou duzentos entende e aí depois tu vende por quinhentos e fica feliz então não vejo o aspecto financeiro na minha cabeça não faz sentido tá agora compra de imóvel tem outros fatores que eu tenho que analisar fator familiar fator da minha própria decisão se eu tenho dinheiro eu quero o dinheiro pra ser gasto eu vou lá e compro aquele bem de uso que não é investimento é um bem de uso mas financeiramente falando vai fazer mais sentido sempre ou não posso generalizar né depende tudo depende nessa vida mas na maioria dos casos vai fazer sentido morar de aluguel financeiramente falando tá agora sim última pergunta aqui senão o Instagram vai nos derrubar Vinícius quando o PL e o ROE estão negativos o que fazer desconsiderar esses indicadores jamais desconsiderar esses indicadores tu não pode fugir do indicador porque ele te afrontou isso não vamos lá eu tenho que analisar PL negativo o que é PL o que é ROE são indicadores que a gente pode usar na hora de analisar ações tá o PL nada mais é do que o preço dividido pelo lucro então vamos lá o preço da ação dividido pelo lucro por ação da empresa vamos pegar um exemplo pra um PL imagina comigo tem como o preço de uma ação ser negativo não tem o mínimo que pode valer uma ação de uma empresa é zero se a empresa quebrar então é o mínimo não tem como ser negativo pra um pra um valor ser negativo o fruto da divisão dele o preço ou o lucro tem que ser negativo o preço não tem como ser negativo então quando o PL de uma empresa é negativo quando o PL de uma ação é negativo significa que a empresa tem prejuízo porque significa que o lucro é negativo se o lucro é negativo significa que a empresa tem prejuízo olhando isso eu já cairia fora tá por quê? porque no longo prazo o que que faz o preço das ações subirem? o aumento do lucro da empresa se a empresa não tem lucro não faz sentido investir nela tá o ROE o que que é o ROE Return on Equity basicamente é o retorno sobre o patrimônio líquido o que que é isso? é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido não sempre mas geralmente vou voltar a matemática aqui pra um número ser negativo esse número é produto de uma divisão que nesse caso do ROE é lucro líquido sobre o patrimônio líquido certo? então geralmente na maioria dos casos as empresas tem patrimônio líquido positivo se ela tem patrimônio líquido positivo significa que o lucro líquido é negativo ou seja na maioria das vezes se o ROE de uma empresa é negativo quer dizer que a empresa tem prejuízo é só eu olhar o lucro líquido se o lucro líquido for negativo eu fujo se o lucro líquido for positivo eu analiso tá? só que tem também vou te dar um exemplo tá? uma empresa por exemplo a Azul a Azul ela tem patrimônio líquido negativo o que que é o patrimônio líquido se você tá falando aí eu não sei o que que é isso vamos lá patrimônio líquido é o real patrimônio que a empresa tem como assim o real patrimônio que a empresa tem? toda empresa que tem ações na bolsa praticamente toda empresa ela tem bens ela tem coisas que são dela mas elas tem dívidas também então se eu pegar e diminuir todos os bens que a empresa tem peguei todos os bens e diminuo todas as dívidas que ela ainda tem que pagar eu encontro o real patrimônio dessa empresa que se chama patrimônio líquido que nada mais é tudo que a empresa tem e o que ela tem direito a receber menos tudo que ela tem de dívida a Azul por exemplo é uma empresa que tem patrimônio líquido negativo certo então nessa conta pra eu encontrar o ROE pode ser que ela tenha lucro líquido só que como ela tem um patrimônio líquido negativo significa que o ROE vai dar negativo mas ela tem lucro só que ela não tem patrimônio então se o patrimônio é negativo ela deve mais do que ela tem quando uma empresa deve mais do que tem é uma empresa num nível de endividamento animal gigantesco então não vai fazer sentido então quando o PL é negativo quando o ROE é negativo eu só faço uma coisa eu passo eu vou analisar outra ação essa sai totalmente da minha visão certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se te ajudou se tu aprendeu coisas novas aqui faz o seguinte primeira coisa aqui embaixo tem algum botão de like de curtir gostei um coraçãozinho alguma coisa assim deixa eu saber que tu realmente gostou e que isso te ajudou então clica aí embaixo além disso se tu conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo compartilha esse vídeo diretamente para essas pessoas compartilha em grupos do WhatsApp só não fica parado não deixa essa mensagem morrer aqui certo? se tu quiser participar da próxima consultoria gratuita lembra quarta-feira 19 horas no meu Instagram me segue lá meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius e se tu quiser entrar ainda mais fundo no método investidor sempre em alta no método que pode te proporcionar lucrar tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda inclusive durante as maiores crises com teu patrimônio blindado o que é que tu faz? para tu receber sacadas exclusivas e forma praticamente diária entra no meu grupo no Telegram que se chama galera sempre em alta por ser no Telegram eu mando áudios eu não preciso de iluminação câmera microfone nada disso com isso eu consigo mandar outros conteúdos que não vão para nenhuma outra rede social para tu entrar muito simples 100% gratuito se tu estiver me assistindo pelo Instagram basicamente vai no meu perfil no Instagram clica lá no link que está no meu perfil Telegram quero entrar no grupo gratuitamente e pronto tu vai estar dentro da galera sempre em alta se tu estiver me assistindo pelo YouTube o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo se tu estiver me assistindo pelo Facebook o link vai estar nos comentários e é isso para tu fazer parte da galera sempre em alta a gente se vê no próximo episódio da consultoria gratuita um grande abraço e até mais